Ei, velho! Olha se tá saindo minha voz aí na moral que eu não tô entendendo retorno não, pô! Tá, velho! Tá saindo, tá saindo! Assim que passinha! Aaaaaah! Vou mandando na moral mandando no proceder o que acontece na sua vida é pra você se fuder! Ye! Oh! Carta legal! Ah! Ah! Eu vou chegando aqui nessa levada improvisando esse hit tá embaçando e eu vou aqui mandando essa música pra estourar para todo o Brasil porque eu fiz o tiktok mais estourado do Brasil! Não tiktok mais estourado do Brasil não, pai! Apaga o sapato! Apaga o sapato, hein? Fala, pai! Eu começo ou tu começa? Vai lá, meu Pitty! Pode começar? Meu parceiro Lord eu vou falar pra tu botei tu no Instagram porque o povo ri de tu mas tu sabe muito bem que o Insta aqui é meu e botei tu aqui porque tu é um filho meu como tu não é meu filho se eu já comi sua mãe levei ela pro motel lá foi rolar até de manhã, hein? como tu comeu minha mãe sei lá nunca deu pra tu eu vou abaixar minhas calças pra você comer meu ô desgraça, peraí esse negócio peraí quem você acha que ganhou aí vote aí na enquete aí eu matei que vote é pelo Sérgio né pro carisma não, vô? e vai ter o segundo hold aqui valeu, vote aí você ganhou o primeiro round mas aqui é round 6 com aquela série criada pelo chinês você falou que o Instagram aqui é seu tudo bem eu sou cara embaçado antes de eu entrar aqui o seu Instagram era flopado você era embaçado todo escorraçado a galera entrava no seu stories e saia escorraçado tu no dia conteúdo postava um vídeo no feed e nem era engraçado muda esse beat é igual a massa esse moleque é esse beat mesmo que eu quero você voltou pra escolacha agora hahaha Lorde me chamou de flopado isso foi até engraçado vindo de um cara que seu trabalho é como é viado te conheci no ano passado e o seu trabalho era como é viado mas eu não acho isso errado porém isso é humilhação se tu quer um trabalho bota o trabalho até de manhã oi vai no mercado fazer seu trabalho e ser esforçado esforçado não é como é viado bora meu filó quem será que tem a mulher porra? vai lá se arrumar porra você tá parecendo um palhaço aí porra que palhaço você idiota é a hora das mulheres agora bora no shopping porra a de fora é a minha porra pode botar meu número na lista a gente vai jogar bola desgraçada pro shopping? sim eu tô ligando a gente vai pro barra bora 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 oi se liga vai pegando as latas já bora meu filho vim cantar lixo também com você tu vai pôr tu vai pôr de desgraça é pra catar o lixo porra tu vai pôr de novo como é que a gente achou mulher nunca se sabe né xuxa boa rapaz tem pão? rapaz é amor disso ai ah então volta outra hora pô valeu é maluca? rapaz e você não é boné mas eu boto sua cabeça elástico largo elástico desgraça elástico? elástico? elástico é isso aqui ó paulistia oxe o que paulista? ah cabaço paulistia é assim e leitia é assim ó que lado porra são bonitos são gostosos jogam bola e dançam são bonitos jogam bola e dançam você tá comendo melhor que eu pra ficar identizado é? depois você vai fazer o serviço também viu? tem um personagem que o pivete faz é um pivete novo que é do saco do maluco os pivete lá de cajazeiras que tá com o pivete agora a gente abraçou os pivetes e ele faz um personagem que é referente a alusão a tiringa né tiringa tá ligado que é tiringa e aí ele botou uma característica dele e porra ficou super foda a galera gostou pra caralho também e aí ai a gente veio pra caça pra raro e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí a gente veio pra caça pra raro e aí e aí olha se você está e aí o cara tá o cara tá o cara vem gravar fudido cai pra caça você quer o que? boa tarde família bora bora moçar? bora moçar? tchau 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 tchau